3, 2, 1... Opa, beleza! Gente, tô muito animada porque hoje daríamos início a uma série. É, menina, série com episódios que você não vai poder perder, entendeu? Vai ser uma série de vídeos sobre cabelo. Como assim, cara? A gente vai crudando o meu capilar, aprender sobre o produto? Hum, isso é só um pouquinho. Vamos ter muito mais. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu trilhei sobre o meu cabelo. E eu passei por tantas fases, gente, já dando spoiler aí pra vocês. Que eu acho que eu me sinto agora muito perto de concluir, né, o que eu quero. E eu acho que eu já posso compartilhar aqui com vocês. Vamos falar abertamente. Um corte químico, eu nem sabia dessa. Fiquei quietinha, sofrendo quietinha, porque eu falei, eu preciso virar essa chave. Corte químico, mega ré, entre diminuir a massa do cabelo, agir desenfreadamente em mudanças capilares. Porque, às vezes, você tá tão com crise de identidade que você acha que você deve colocar isso através do seu impacto. E o seu cabelo é que sofre esse dano. Então, eu tenho tanta coisa aqui pra compartilhar que eu vou separar em capítulos. E nada mais justo do que começar pela história do meu cabelo. Então já clica aí em gostei, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa as notificações pra você não perder mais nada. E vamos embora. Vamos logo começar, gente. Sem bababá, que eu já dei que foi muito spoiler pra vocês. Vamos começar, então. Eu quero montar uma linha do tempo pra relatar todos os detalhes, né, de como foi cada passo com o meu cabelo. E eu tenho certeza que se você é carosete fiel das antigas, você vai lembrar de alguma época. E você vai comentar aqui embaixo. Se eu fui, eu tava, eu sou dessa época, boto ano, enfim. Usa algum bordão que eu vou te notar e eu tô aqui pra isso. Eu lembrei que quando eu iniciei aqui o canal, eu não só compartilhava maquiagem dia a dia. Mas eu falava muito do meu cabelo porque refletia muito a fase que eu estava. Por exemplo, no começo eu tinha acabado de ter unícolas. O meu filho que hoje tem 8 anos. Olha quanto tempo que eu tô por aqui. E aí eu sofri com uma queda capilar após parto. Então eu vivia compartilhando aqui com vocês. Depois eu acabei mudando cabelo, descolorindo. Enfim, eu sempre gosto, né, de mudar de cabelo. Isso já faz parte de mim. Mas eu nunca tinha feito mudanças tão radicais como aconteceu nessa linha do tempo que eu vou começar a contar aqui pra vocês. E em 2018 eu decidi que eu ia ficar com o meu cabelo o mais natural possível. E daí começou a ter as receitinhas caseiras. Eu compartilhei, né, aqui com vocês muitas coisas. E quando chegou em 2019, eu senti que o meu cabelo tava, tipo, uma boa parte virgem. E aí isso me deu um gás pra continuar. Então eu mesma cortava meu cabelo em casa. Eu mesma seguia meu cronograma capilar. Mudava uma receitinha ou outra. E seguia firme aquele propósito daquela agenda de cuidados. Então já pega aí a primeira dica. Agenda de cuidados. Se você não tiver uma agenda de cuidados, o famoso cronograma capilar. Realmente não vai dar pro seu cabelo avançar. Porque o seu cabelo necessita de cada coisa. Como hidratação, nutrição, reconstrução. E se você não entende isso, você usa só uma máscara pro seu cabelo. Só um shampoo pro seu cabelo. Você não vai ver uma evolução, assim, mais rápida. Então em 2020, no começo do ano, eu me vi praticamente com o cabelo virgem, gente. Meu cabelo ficou aquela coisa escura, né? Total dessa cor aqui. E eu vou botando foto aí pra vocês acompanharem. E daí, quando chegou bem no finalzinho do ano, próximo do meu aniversário. Eu comecei a pensar na possibilidade de viver numa nova versão. Enfim, né, gente? Isso é aquele famoso fogo no rabo. Porque você tá com o cabelo certinho ali, pra que que tu vai mexer? Eu fui descolorir. Fiquei praticamente loira ali. Deu aquele impacto. Todo mundo vibrou. É, um cabelão, né, meninas? Chama atenção. Em 2021, eu comecei a perceber que meu cabelo tava ótimo. Falei, caramba, ele super aguentou química. Nossa, eu sei muito bem cuidar do meu cabelo. Eu sei cumprir uma agenda de cronograma. Eu acho que eu posso ficar um pouco mais loira. E aí, o que que eu fiz? Fiquei um pouco mais loira. E a galera adorou. Uau, Carol, que cabelão e não sei o quê. Cortei as pontas, porque as pontas foi a primeira coisa, né, que chamou a minha atenção. Que ficou gritando ali de que não tava suportando aquela química, né? Clarear um pouco mais o cabelo. Então, cortei, ficou ótimo. E eu segui com o cabelo bom. Aí, eu pensei. Acho que eu ainda posso mexer mais um pouquinho. Mas, não sei, será que é melhor ficar com aquele tom chocolate? Tá na moda. Eu vou fazer isso. E aí, gente, com menos de, sei lá, seis, sete meses, menos de um ano, vamos botar assim, eu fui lá e tonalizei o meu cabelo, escurecendo ele. Quando eu fiz isso, não tinha necessidade de eu ter feito. Hoje eu tenho plena consciência. Mas foi eu, eu quis fazer isso. E daí, quando eu lavei o meu cabelo em casa, eu já comecei a perceber. Eu falei, ô, sabe aquele episódio da Chiquinha, que ela passa a mão na minha Chiquinha e fala, ih, ih, ih. Era eu todinha. Eu percebi ali, naquela lavagem, que o meu cabelo tava perdendo a massa. Porque conforme você vai descolorindo o seu cabelo, ele vai perdendo, né, a massa do fio. E aí, eu falei assim, ué, vou começar a fazer reposição de massa. Mas aí, eu te pergunto, eu acalmei o meu foguinho no rabo? Não. Eu comecei a fazer reposição de massa, cuidar do meu cabelo. O meu cabelo começou a responder muito bem. E eu logo pensei, ele já tá pronto pra outra. Guerreiro. Que nada, gente. Eu tava caminhando pra acabar com tudo. Eu confesso que eu estava passando por uma crise de identidade. Uma coisa minha mesmo, sabe? Aquela coisa de tá chegando perto dos 30. E aí, sua cabeça vai pirando, você vai pensando na vida. Você, sei lá, gente, eu sei que envolveu pandemia. Eu fiquei meio lelé das ideias. Então, a pessoa que tava cuidando ali do meu cabelo, sempre me instruía a cuidar dele em casa, né? Olha, Carol, tem que fazer reconstrução e tudo mais. Mas enfim, gente, eu acho que eu não fui profundamente, não tive maturidade. Então, pra isso, eu tô aqui pra passar essa dica pra você. Tenha maturidade ao descolorir e colorir o seu cabelo. Porque está também nas suas mãos, não é só você pegar o seu dinheiro e investir num bom profissional. Está nas suas mãos o antes e o pós. Em 2021, eu quis voltar a ser loira. Então, pensa, foram três químicas no mesmo ano. Que loucura foi essa. E daí, eu voltei a ser loira. Gente, eu lembro que eu voltei a ser loira. E fui viajar pra passar o meu aniversário num hotel lá e tal. Quando eu lavei o meu cabelo, eu me deparei com essa imagem. Vou botar pra vocês. Uma imagem, vale mais que mil palavras, gente. Ali, eu me deparei, eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Quando você quer ser loira incansavelmente, esse é o presentinho que você ganha. Tá vendo? Então, gente, eu vou depois falar diretamente pra loiras. Mas entenda, não dá pra ficar fazendo uma química atrás da outra. Não dá. Vamos agora pra 2022. 2022 foi o ano de... O ano de casar. E daí, eu pensei, não, esse ano meu cabelo tem que estar incrível. Começou o ano, eu percebi que daqui pra baixo, meu cabelo tinha perdido total a massa. E eu comecei a perceber os primeiros cortes clínicos. Que começou até aqui na parte da frente, um pouquinho na parte de trás. Mas na minha cabeça, aquilo ainda era muito sutil. Então, o que que eu fiz? Eu decidi cortar o cabelo. Que eu falei, um bom corte resolve tudo. Resolve, gente. Resolve. Mas eu te pergunto. Vale a pena você chegar a esse extremo de você ter que cortar? Principalmente se você, assim como eu, é acostumada a ter um cabelo longo. Confesso que eu fiquei ali naquela situação de... Eu não me encontro, eu não me encontro. Todo mundo achava lindo o meu cabelo. Vou botar aqui algumas fotos pra vocês. Eu, particularmente, olhando hoje, eu percebo que não tinha necessidade de eu entrar no Mega Ré. Mas eu não tinha, naquela época, me adaptado com aquele tamanho de cabelo. Então, eu resolvi, no meio do ano, colocar o Mega Ré. Porque na minha cabeça, o problema era o loiro. Se eu escurecesse, ia dar tudo certo. Escureci o cabelo. Entrei no Mega Ré. A técnica do Mega Ré, depois eu vou contar pra vocês num vídeo só sobre o Mega Ré. O tempo que eu fiquei com o Mega Ré. Mas só pra vocês entenderem, eu escureci, coloquei o Mega Ré e fui até a data do meu casamento. A minha ideia era ficar com esse cabelo de junho até o meu casamento em novembro e depois tirar em dezembro. Era só uma coisa momentânea passageira. Só que quando chegou no meu casamento, que eu resolvi retocar a cor, mexer na cor, pra poder ter uma cor, assim, um pouco mais iluminada pra casar, que é o meu estilo, meu cabelo já não aguentava mais nada, gente. Pensa, meu cabelo já tava sem hora. Meu Deus! Mas você tá achando que eu sou o quê? Foi aí que eu tive o meu grande corte químico. Eu já tinha tido algumas partes, mas naquele momento, gente, foi assim, o ápice, sabe? Eu tive muito corte químico nessa época. E daí, eu realmente percebi que não dava pra tirar o Mega Ré. Porque se eu tirasse o Mega Ré, eu não tinha como sustentar aquele cabelo que não tinha massa opaco com corte químico. Só se eu cortasse ele aqui em cima. E mesmo aqui em cima, eu teria vários cortes aqui na parte de cima. Então, pensa. Virei o ano 2023 e eu me decidi. Eu falei, esse vai ser o meu último ano de Mega Ré. Eu já não tinha mais um compromisso de uma agenda de cuidados com o cabelo. Então, eu comecei a separar tudo que eu tinha e comecei a montar uma agenda de cuidados. Olha, isso aqui funciona, isso aqui não, isso aqui eu vou usar menos, esse eu vou usar mais. E comecei a caprichar nos cuidados. Caprichei, caprichei, caprichei. Que depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. E quando começou a chegar mais próximo do final do ano, eu comecei a ver beleza a cada vez que eu ia fazer a manutenção do Mega Ré. Eu falava, opa, tô quase lá. Tô quase lá. Quando foi no último que eu fiz no final do ano, que foi em dezembro. E esse Mega Ré, a duração dele era até fevereiro, né? Eu falei assim, gente, na próxima eu já posso tirar. Eu vou me sentir segura. Porque o tamanho que tá o meu cabelo já é um tamanho que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Agora eu me sinto segura, agora eu não me sinto refém. O meu corte químico cresceu, ele já não é mais aquele cotoco, sabe? As minhas pontas são ralas, mas são pontas que eu consigo cortar e desapegar. Não vai ser uma coisa que vai me trazer um impacto tão grande. E cá estou eu. Esse ano foi o ano que eu tirei o Mega Ré. E eu sigo. Fiquei um pouco viciada em mudar de cor de cabelo. Mas já faz um ano e quatro meses, eu acho, um ano e quatro meses, que eu não uso química no cabelo. É. Glória a Deus, menina. Me libertei desse vício. Eu confesso que eu fiz um teste de mecha, mas eu ainda não tô me sentindo segura. Então eu vou esperar um pouquinho, vou cortar o cabelo, vou continuar cuidando. Esse é o meu cabelinho, sem Mega Ré. Eu me sinto de volta a quem eu era antes, aquela pessoa dedicada a cuidar do cabelo. Sinto o meu cabelo cheio. Ele não tem química, como eu falei pra vocês. Não tenho feito nada, assim, em questão de alisamento e tudo mais. A gente pergunta, mas e a raiz? Você faz alguma coisa? Seu cabelo é ondulado? Como que é? E eu quero depois explicar pra vocês esses detalhes. Mas só pra você saber, o meu cabelo é ondulado. O meu cabelo não é cacheado. Ele faz algumas ondas um pouco mais intensas, né, aqui na frente. Mas a raiz aqui atrás é lisa. É. Algumas partes ele faz uma onda, onda mesmo. Parece que eu usei um trionda. Outras ele faz cachos, né. Tem algumas texturas diferentes. Mas eu confesso que eu tô amando. Eu sinto até que se eu tivesse feito alguma coisa, algum botox, algo pra me ajudar, eu teria minguado esse cabelo que tá num processo ainda de recuperação. Eu ainda não recuperei totalmente, né. Por isso vocês veem que daqui pra cima ele tá natural. E daqui pra baixo ainda tem aquele resto de coloração, de química. Ainda tem frizz, ainda tem ponta dupla. E é um processo mesmo de paciência pra trilhar tudo isso. Conseguiu acompanhar aí todas essas fotos, todos esses momentos? Eu tenho mais outras dicas, mas aí isso fica pro quê? Pro próximo episódio. Clica aí em gostei, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa as notificações e me conta aqui abaixo se você já passou por alguma situação dessa, menina. Já teve corte químico? Teu cabelo já caiu? Já teve que ficar até a papelagem? Já perdeu massa? Me conta como é que é a loucura da tua vida. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Um super beijo e até o próximo episódio. Eu nem vou falar vídeo, menina. O próximo capítulo vai tá bom.